Olá minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar de Simone e Simária. Ontem a dupla teve um show em Caruaru, pelo São João aí, e acabou que rolou um clima muito chato entre elas. E fãs apontam aí uma suposta separação de Simone e Simária. Será que isso pode acontecer? Mas como é que isso aconteceu? Pois é rapaziada, pra vocês que não sabem, essa história já vem de diversos dias. Recentemente um dos fatos que chamou mais atenção nas redes sociais foi no dia que Simone e Simária iriam gravar um programa por ratinho. E aí vazou um áudio de uma suposta discussão entre elas ali. E logo depois também as duas participaram de um podcast onde acabaram discutindo algumas vezes e a clara internet não perdoou. E diversas pessoas passaram a perceber que há ali uma desavença entre Simone e Simária. E no dia de ontem isso ficou muito mais claro ainda. O que que acontece? Ontem as duas iriam se apresentar aí lá no São João de Caruaru, como se apresentou. Porém, pela manhã, Simária, ela estava doente. E aí ela não pôde chegar na hora ali para se apresentar ao lado de Simone. Então Simone, ela foi lá e se apresentou cerca de uma hora, uma hora e meia ali sozinha no palco. E aí Simária chegou atrasada. E aí quando ela chegou, as coisas não ficaram nada bem. E ali rolou algumas discussões entre as duas. E diversas pessoas gravaram aí esse momento, saiu em diversos sites. E no dia de ontem foi um dos assuntos mais comentados aí da internet e está sendo até esse exato momento. Eu vou deixar aqui um pouco da imagem para vocês aí, para vocês darem uma observada. E vocês deixarem suas opiniões aqui no comentário. O que se sabe é que dá para ver nitidamente aí que não está nada bem aí entre essas duas. E eu espero de verdade aí que essa separação aí nunca aconteça. Até porque Simone e Simária, Sem Sombra de Dunas, é uma das maiores duplas aí do nosso país. Se tratando aí de música sertaneja, forró, até porque eu acho que as duas ali misturam tudo. Eu mesmo, particularmente, gosto demais de vê-las cantando. Mas essas discussões aí em público aí estão chamando muita atenção do público. Vejam. Oi, coleguinhas! Está todo mundo perguntando, cadê a Simária, né? Bom, é o seguinte. Hoje pela manhã a Simária passou mal. E aí, por conta de que ela passou mal hoje pela manhã, ela não conseguiu pegar o voo até aqui. A Simária deu uma melhorada na parte da tarde. E conseguiu pegar o voo e está na estrada chegando para dar um beijo em vocês. Então, enquanto a minha tampa da minha panela não vem, vocês podem ser a minha Simária por enquanto. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. Porque eu amo vocês, eu amo o Caruaru, eu amo essa terra, eu amo esse povo. E hoje vai ser só alegria até amanhecer o dia. Vamos embora? Bora, minha banda! Energia! 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 Chegou a hora de ir embora. Nós não vamos embora. Eu ganhei mais um pouquinho de tempo para vocês. Ela é cintilante, ela. Ela é elegantemente elegante, ela. É. Puxa, meu violão e nosso cachorro. Composição, Simária Mendes e Livardo Paz. Eu quero as duas mãos para cima, as duas mãos. Eu quero as duas mãos para cima. Porque eu não cheguei a tempo, mas eu estou aqui agora. Eu quero as mãos para cima. Energia! Energia! Para cima! Para cima! Para cima! Quero ver você! Pode ficar aqui, sou eu. Porque a gente... Porque a gente... Vixe, mulher! Que peito lindo! A bicha botou o peito para fora, gente! Tchau, tchau! Joga a mão para cima para dar tchau para nós duas. Joga a mão para cima para dar tchau para nós duas. Tchau, coleguinhas! Obrigado, Caruaru. Obrigado, caro Aru. 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 Para terminar, legal. Para terminar, bonito. Para terminar, bonito. Mais uma música escrita por Livardo Paz, Simária Mendes e Ellen Joga a mão... Solta o som de Lauri. Solta, Dillas! Tchau, coleguinhas! Obrigado! Mais uma, Simone. Aguenta aí. Pelo menos mais três. Obrigado, gente. Segura aí que eu já fui ali resolver o negócio. Joga essa mão para... Essa mão representa todos vocês, tá? Eu convivei. Deus, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu também... Rapaziada, como vocês acompanharam na imagem ali, dá para ver nitidamente ali um desconforto da parte de Simone. Quando Simária... Simone vai lá e fala que o show iria acabar. Aí Simária fala que tem que cantar mais uma ou três músicas ali. Então, assim, ficou uma situação muito chata e dá para ver nitidamente que não há aquela sincronia entre as duas pessoas como nós vimos ali alguns tempos atrás. E como eu falei para vocês anteriormente, juntando essas imagens aí do show que aconteceu no dia de ontem, aí pega mais algumas coisas que já vinham acontecendo alguns tempos atrás, os pães aí começaram a apontar aí uma suposta separação delas duas. E outro fato que chamou bastante atenção é que ambas ali, eu acho que era a embaixadora da Riachuelo, e agora Simária foi lá, ela sozinha aí que virou a embaixadora, não ao lado de Simone. Como vocês sabem, Simone também, ela está indo mais para o lado gospel. Já Simária, ela não vai muito para o lado de lá. Então, assim, está uma coisa muito chata. Quando eu vejo essas imagens das duas aí, dá para nós perceber o que vem acontecendo também há alguns tempos com Zezé de Camargo e Luciano, onde a galera aponta aí constantemente a separação da dupla e tudo mais, e até que Zezé também fez aquele projeto lá, paralelo. Mas eu quero mesmo, de verdade, e penso que isso aí não passe de uma briga ali, de uma discussão entre os dois irmãos, até porque isso é muito normal. Mas, enfim, vocês vendo essas imagens aí, o que é que vocês acharam aí de Simone e Simária aí, e essa desavença das duas ali na hora do palco? Deixem embaixo os comentários, pois seu comentário é super importante. Só para ressaltar para vocês, Simária estava doente na sexta-feira, logo pela manhã, e aí quando Simone subiu no palco, ela cantou cerca de uma hora, uma hora e meia sozinha ali, sem Simone e sem Simária no palco. É uma situação muito complicada. Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto